Olha que ele me fez Olha que ele me fez Olha que ele me fez Vai lá, vai lá com a tua família lá, olha só Eu não vou lhe falar com o meu Acho que ele vai puxar aqui a porra Ele tá puxando arma Olha só, olha só Não vem daí na boa Olha só, olha só Vai vir perto de mim não, olha só A gente pode conversar A gente pode conversar na boa Leva lá pra lá, olha só Leva lá pra lá Leva lá pra lá Pode chamar o nome Batalhão Figueiredo Olha só, vai ter que vir vários Patamos velho, a porrada vai comer Olha só sargento Sou do 22, 10 anos de batalhão Então ela te vereceu o trabalho do polícia Irmão, leva ela O problema é dela, é dela Quer a chave? Toma aqui Toma a chave dela, leva lá Eu não vou em lugar nenhum Eu não vou em lugar nenhum Só morto Só se me levar morto Só morto, vou falar pra tu Só morto Só morto Se eu falei porra pro décimo aí Só morto Nada Só morto Só morto Vai se fuder Porra Vai arrumar na casa do caralho Dois vagabundo querendo me esculachar rapá Onde que dois vagabundo vai querer esculachar uma polícia porra Vai morreu Filha da puta Quer me botar na bola porra Aonde? Cheguei Aonde que dois polícia vai me esculachar Porra veio ó Veio um do 22 e veio outro daqui do 9 Fala com o Figueiredo, fala a coisa Chama mais velho, chama mais porque vai ficar pouco Não tô desrespeitando nada Ela parou aqui, olha só Ela vai Passava direto Isso é pra mim ou pra ela agora? Isso é pra mim ou pra ela? Pra ela Pra ela Isso ou pra mim que vai entrar na porrada Fala duvida Fala duvida, compadre Me mata, me dá a barra daqui na minha técnica Fala, fala compadre Tá passando o que porra? Sai na minha técnica Tá passando o que? Vai bater na polícia? Vai bater na polícia porra Porra Você vai bater no polícia velho Vai bater na polícia Vira ai Tá desm Rat enviar Vai baterie em polícia velho Coloca a boca Pela porra Pega o fuzil lá Pega o fuzil lá Pega o fuzil lá Não, tu tá desmerecendo a polícia Se você fosse polícia mesmo, você não fazer uma porra dessa Não, isso aí Liga pra supervisão dele, liga pra supervisão do batalhão dele, mora Liga o batalhão dele, irmão Você desmereceu a polícia